Essa classificação é nossa e já estou comprando a minha passagem para o Chile já. Eu acho que vai ser um jogão. Estou com frio na barriga, vai ser difícil, mas o Grêmio já passou por situações similares, difíceis e a gente vai ganhar essa. Aqui no Maracanã amanhã vai ser disputada a semifinal da Libertadores. Flamengo e Grêmio se enfrentam às 9h30 da noite e todos os ingressos já foram vendidos. A última vez que o Flamengo disputou uma semifinal foi com o próprio Grêmio em 1984 e perdeu o jogo. O repórter João Tomaz está na frente do hotel onde os jogadores do Grêmio estão hospedados com mais informações sobre o time. Oi Diana, estamos aqui na Barra da Tijuca, em frente ao hotel onde os jogadores do Grêmio estão hospedados. Para o jogo de amanhã, as esperanças de gols estão voltadas para o jogador Cebolinha, já que o meio atacante Luan está machucado e provavelmente não entrará em campo. Outro destaque do time é a volta do Jeromel, que irá compor a dupla de zaga com o argentino Kahneman. Essa é a terceira vez em seguida que o Grêmio chega a semifinal da Libertadores, tendo ganho em 2017. O Imortal é tricampeão e busca o quarto título da competição. E agora vamos para a sede do Flamengo com a repórter Carol Oliveira. O portal de jornalismo veio aqui na sede do Clube do Regato do Flamengo para saber os preparativos para o jogo de amanhã. A dúvida do time é o lateral direito Rafinha e o meio de campo Arrascaeta. A escalação só vai sair amanhã, uma hora antes do jogo. E agora vamos com o repórter Ian Lacerda, que está no Maracanã, para mais informações sobre o trânsito. Oi Carol, tudo bem? A partir das 6 horas da manhã, as principais ruas e avenidas aqui no entorno do Maracanã estarão fechadas. Como a Avenida Rádio Oeste, a Rua Eurico Rabielo e a Avenida Visconde de Tamaraty. A Prefeitura do Rio recomenda, para a chegada e saída do evento, o uso do metrô e dos trens da Supervia. A Sete Rio informou que contará com um esquema especial de 145 homens em reboques aqui no entorno do estágio. Vale lembrar ainda que táxis, vans e veículos não autorizados não poderão passar pelos bloqueios da Prefeitura. E agora a gente fica com a cobertura direto de Porto Alegre, com o pessoal do rugby. Aqui em Porto Alegre, os torcedores gremistas estão confiantes na classificação tricolor. O clima da partida promete tomar conta dos tradicionais pontos de encontro dos torcedores. A decisão traz uma curiosidade. Um bar no bairro Cidade Baixa, o mais boêmio da capital, irá oferecer aos seus frequentadores água e cerveja toda vez que o VAR for consultado durante a partida. A expectativa de vitória entre os gremistas é grande. Ah, 2x1, normal, né? Vamos deixar eles fazerem um golzinho pra dizer que não ganharam, não fizeram nada, né? Pelo menos um. Aqui já foi um jogo sofrido que nós escapamos naquele primeiro tempo, né? Que nós poderíamos ter perdido. Mas o imortal é imortal, né? Não tem volta. E lá a gente já ganhou lá com o Maracanã cheio. Não vamos deixar de novo escapar isso aí. E aí no Rio? A expectativa é que a gente ganhe amanhã de 2x0, 3x1. Taca no Grêmio. Megão campeão. Confiante, pô. Aqui é o Flamengo.